Beleza, mais um vídeo, eita, mais um vídeo aqui galera, neste jogo maravilhoso né, Magnet Simulator, vou trazer mais uma vez aqui pra vocês, e nós tinha parado numa ilha, que era 500 milhões né, se não me engano que nós tínhamos comprado na última vez, e que a próxima ilha era 5 bilhões, 5 bilhões isso, e eu juntei em off né, aquele famoso em off, Já nesse vídeo que eu vou trazer hoje em casa, eu já pudei pra próxima ilha, fazer mais rápido, porque esse joguinho aqui é demorado, e eu tô nesse jogo que gosta de um Robux, eu tô em mim, pra gostar dele, quem não gosta né galera, pra gastar no jogo, bora lá, comprar pra próxima ilha, mas antes, parar aqui rapidão, deixa eu tirar os pés né, Olhando aqui nesse personagem bonito, eita menino bonito, olhando aqui no fundo dos olhos, que nem, é só umas boas bolinhas, queria pedir pra vocês, deixar o like, se inscrever no canal, deixe seus comentários ai, pra ajudar a nós né, no seu canal, e já te agradeço por tudo, por você ai, que tá me ouvindo, que se inscreveu, deixou o like, muito obrigado e valeu, agora bora lá, que posso pés de novo, e comprar a ilha, pronto, já comprei, e cadê o, o egg daqui, o egg, o egg é esse aqui, ué, pera ai, ali no inicio é o egg daqui, o ovo no caso, sei lá, não, mano, na moral, será que esse na CV não tem, Ué, será que essa caixa aqui é, não, onde será que tá esse egg, pô, não tem, Será que essa caixa aqui, o nome do jogo esqueceu de colocar, deixa eu tentar fazer um passo, que... Ué, e aí? E aí, como que fica a minha situação? Não tem ouro, pô. Porque seus pés daí, anteriormente, é isso aí. Valeu, dom do jogo, é nóis. Porque ele sabe quantas ilhas tem nesse jogo. Mas teria que comprar o teleporte, teleporte. Ali pra frente tem um concorrente, que é quantos trilhões? Cinco? Trilhões, eita que cheguei. Galera, vou fazer a boda, porque esse jogo aqui, vocês já sabem, né? Page Win, o último dia, a última vez que eu gravei ali, gastei 50 Robux. Vou gastar mais 50 de novo, cada relógio. Só pra lançar aqui, né? Comprando... Comprei. Será que vai ter que sair de novo? Ou não? É, vai ter que sair do jogo. Galera, vou sair aqui rapidinho, vou dar um cortizão, e já volto rapidinho. Ele tá de castigo, ele. Galera, voltei. Esse jogo é meio bugadinho mesmo. Toda vez que você... Quanto que você... 400 Robux? Valeu, valeu, dom. Toda vez que você compra alguma coisa, tem que sair e entrar, porque não vem... Não vem direto. Tem algum bug esse jogo, sei lá. Bugadinho. Bora lá pra... ou pras ilhas, né? No caso, só eu consegui comprar um, que é o T5 trilhões. E se fosse comprar mais Robux, no caso não vai ser meu caso. É, um trilhão. É a mesma coisa. Vamos lá. Só mais... Pensa em comprar esse teleporte mais muito caro. Um, dois, sem Robux. Certo não. Só do vídeo de ontem e o de hoje. Já gastei 100 Robux. Com esse jogo aqui. Não vou nada. Não tem tanto Robux, galera. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Pra um... Pra um amigo necessitar. Pera aí. Necessitar de Robux. E o pet aqui. Não, esse aqui é comprar de Robux. Cara, será que o dono fez de propósito, velho? Não tem... Ah, não. Tá aqui. 25 bilhões. Vou comprar um. Né? Skip. Ah, tem que pagar. Tudo tem que pagar, galera. É tudo. Impressionante. Dono do jogo mercenário. Tô brincando. Vai querer me banho desse jogo aqui. Dois. Vai se banir também. Um. Três. Ah, não dá em nada. Eita. Já foram três, né? Quatro. Bora lá, bora lá. Ó, peguei um Apple. Cinco. Comprei cinco. Comprei cinco. E agora não dá pra mim mais ir pra frente. Porque esses cinco trilhões. Vai ter que gastar um Robuxzinho pra ver. Deixa eu ir pra você partir aqui. Vê se é bom. Nossa senhora. Cara, eu acho que eu vou fazer renascimento. Mas eu acho que não. Eu vou fazer renascimento. Que vida fazer. Dez mil. Um bilhão. Um bilhão. Vou comprar imã, né? É o melhor do que nada. Nossa, duzentos milhões. Eu tô com um trilhão. Ah, vou comprar demais. Vou comprar muito imã. Um bilhão. Um bilhão e meio. Dois bilhão. Dois bilhão e meio. Três bilhão. Dois bilhão. Dez bilhão. Dois bilhão. Dois bilhão. Quinze bilhão. Vinte bilhão. Nossa, carinho, hein? Oxi. Calma aí. Deixa eu ver quanto já tô. Vai dar pra me comprar de boa. O último imã. Cinquenta bilhão. E vai sobrar pra fazer o renascimento ainda. Que isso. Deixa eu fazer o renascimento aqui, galera. Dez mil renascimento. Aí. Comprei o último imã. E olha o adicionante aqui. Olha. Nossa senhora. E é branco. Mas. Tá de renascimento. Top, né? Top. Tô falando que esse jogo é um pouco mais cenário. Será que eu vi outro na penúltima ilha? Tem que ver, né? Não sei. Talvez não. Talvez tenha mais ilha. Não sei. Olha. Eu vou pulando um bilhão já. Quer ver? Rapidão. Eu vou andando aqui, ó. Não vou andar nada, pô. Demora muito. Vou pulando. É isso aí, galera. Rapidão. Mas chega lá. Rapidão. Até não é rapidão, galera. Rapidão. Mas chega lá. Nossa. Dois bilhão. Dois bilhão. Dois bilhão. Já tô com três bilhão. Que isso. Tá calma, meu amigo. Tá calma. Bora lá. Bora lá. E se eu vou gastar robux aqui? Agora que eu atualizei. 32 bilhões. É. Mas não sei se eu tô afim de gastar mais. Isso aí não. Ia ser 150 robux que eu ia gastar só nesse jogo. Eu não sei se é essa última ilha. Tem mais, pô. Tem mais. Olha lá. Tem uma de 75 trilhões. Só dá pra comprar essa. E aquela ali parece a última. Parece. Não dá pra ver mais nada na frente. Não sabe se é a última. É. Se vocês quiserem, deixa o like aí e se inscreve. É. Talvez. Eu volte. E talvez eu compre. As outras. Né. As outras ilhas. Eu não sei quantas que tem. Que. Só tá aparecendo uma pra mim ali. A mais. Que isso. Nossa. É meme. Esqueci de fazer um negócio. Na galera. Nossa. Melhorias. Melhorias. Eu já falei isso certo. Moedas. Diamantes. Eu tô com quantos milhões? Eu tô com três milhões. Um. Um. Armazenamento. Não. Vou acessar nisso aqui. Só nisso aqui tá bom. Acabou. É isso. Então é isso galera. Um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês. Né. Conseguir comprar mais dois vídeos gasto no Robux. Talvez galera. Eu acho que não vai ter mais vídeos. Porque. Esse jogo é muito. P2Wing galera. E é muito difícil de você upar galera. Assim. Não precisa disso. Sem Robux. Na verdade. Deve conseguir. Mas deve demorar pra caramba. Vocês podem ver que. Com Robux tá sendo demorado. Imagina. Com quem tá sem Robux. É isso aí. Que é o que. Quando você conseguir o que. Um milhão e duzentos reais de nascimento. Olha. Olha isso velho. Na moral. Vou fazer um super nascimento. Olha. Não sei o que falar. Valeu. Deixa o like aí. Se inscreve. E. Talvez. Se vocês. É. Gostarem desse. Desse. Desse vídeo aqui. Talvez. Daqui uma semana. Um mês. Um ano né. Eu volto nesse jogo de novo. E. E. Zero ele né galera. Que eu não zerei ainda. Quero zerar. Mas. Só que esse jogo é peito ruim. Então. Não sei. Valeu. Deixa o like. E é nóis.